Olá pessoal, tudo bom com vocês? Como vocês sabem, eu vendi minha geladeira, né? Já tem uns dias E hoje eu vou mostrar pra vocês, tá na hora de fazer o almoço Vou mostrar pra vocês como é que eu tô me virando sem geladeira, né? Sem geladeira aqui embaixo Eu peguei essa vasilha aqui, que eu vou agora pegar as coisas pra fazer o almoço Então eu peguei essa vasilha aqui grande Vou pegar esse leite que eu peguei lá em cima, já vou mostrar pra vocês lá em cima Eu peguei o café da manhã e vou levar pra botar na geladeira Vou botar aqui e vou descer com as coisas pro almoço Vamos lá comigo, gente, pra vocês verem como é que tá Não repara na casa porque estamos em mudança Então tá meio que tudo fora do lugar A gente tá indo ali, gente, na kitnet Acho que eu já mostrei pra vocês a geladeira que tem lá Que é uma geladeira bem antiga que eu comprei E aí a gente tá usando ela Um monte de gente que tem lá Sou tímida Gente, olha o barulheiro que essa geladeira faz É mais antiga, né? Então ela faz um pouco de barulho Aí eu já mostrei pra vocês Agora eu lembrei Já mostrei Aí agora eu vou deixar o leite aqui Vou pegar as coisas pro almoço Já tem carne lá embaixo Eu vou pegar essa vasilinha de feijão Já tá cozido, só tem que temperar E a nossa missão esses dias é esvaziar a geladeira, né? Vou pegar a batata pra fazer Tempero Alôs, feijão, batata Carne É, isso que eu vou pegar, gente, hoje pro almoço Tô fazendo uns almoços assim, bem simples também Que não usa, por exemplo Aqui só tem uma vasilinha de feijão, ó Isso aqui dá pra no máximo dois dias No máximo dos máximos Eu não vou cozinhar mais feijão Então Pra eliminar mesmo, ó Aí esse é um tanto de coisa que eu vou levar lá pra baixo Pra gente fazer o almoço Não sei se eu vou fazer o almoço junto com vocês Mas eu vou mostrar Depois de pronto Não sei nem o que eu vou fazer ainda Devo fazer o arroz, feijão A carne que tem lá é que antes a gente foi comendo fora E a gente trouxe E aí a gente põe o churrasco E aí sopro pra baixo de carne E aí essa batata Deu fazer Sopada Não tem Vocês tem isso De ter desânimo de comida? Às vezes eu tenho umas épocas Porque não é comida de casa Nem comer fora Não quero comer comida Não quero comer nada Tipo assim Eu tô nessa fase Acho que a ansiedade Cheira um pouco da fome também, né? Aí eu tô tipo assim Não tô com vontade de comer nada Mas tem que comer, né? Ainda mais que eu vou precisar Tá bem forte Pra poder fazer mudança Pra poder arrumar O apê novo Ah, vamos lá embaixo Que eu vou te contar Vou contar pra vocês Uma coisa que o proprietário Do apartamento fez Um... Um mimo que ele fez Uma cortesia que ele fez Lá embaixo Eu falo com vocês Vou resolver logo Essa batata Porque Dependendo do que eu for fazer Ela já cozinha, sabe? E aí se ela for demorar Ela já fica pronta Porque eu vou fazer Muito rápido A carne já estando pronta O arroz É uma coisa que fica pronta Muito rápido E o feijão É só temperar Então eu vou ver O que eu vou fazer Essa batata Bem, vou descascar ela aqui E gente Todos os talheres E utensílios Que vão Eu já embalei Eu deixei alguns Que não vão Porque, ó O que vai acontecer? Algumas coisas Eu vou levar Algumas coisas Eu vou doar Fora os elétricos Que eu vou vender E algumas coisas Eu vou deixar aqui Porque são coisas Que eu Que eu não quero levar Porque não cabe Não Mas não quero me desfazer Vocês entendem? São coisas que eu quero Mas eu só não vou levar Porque não tem espaço O que é, mô? Oi? O que? Não, tô mentindo aqui Ah, tá Tem que serenso Falar comigo Aí eu vou Deixei aqui Só as coisas Que eu vou Que eu não vou levar Aí assim Um dia antes Dois dias antes de ir Eu separo Já separei Bastante as coisas Pra doar Igual um monte De roupa minha Que não vai E um monte De roupa das crianças Mas ainda tem Muita coisa Que eu vou doar Acho que vou fazer A batata ensopada Ah, eu falei Que eu ia falar Com vocês, né? Falei Falei Quando eu chegasse Aqui embaixo Eu ia falar Com vocês O negócio Que o proprietário Fez lá na casa Ele já sabia Que a gente Ia se mudar Assim De cara Já pra morar A gente não ia Assim Ter aquele dia Que vai lá Faxina E depois Muda Ele sabia Que a gente Não ia ter isso Então Pode pegar Ai Deus Ah meu Deus Tô querendo se botar fogo Aí ele sabia Que a gente Tudo limpinho Gente Olha que legal Achei isso Muito legal Ó pessoal Tô arrumando O meu almoço Coloquei arroz Lembrando Que os pratos Novos Já estão todos Embalados Pra ir Agora vou colocar Um pouquinho De feijão Fiz uma batata Aqui Coloquei um pouco De colorau Nela Ó Ficou bonito Dá pra ver Daqui a pouco Eu chego O meu prato Mais pra perto Vocês veem Ó E vou pegar A carne Que eu falei Com vocês Eu já arrumei A comida Das crianças Já chamei Tô esperando Só os de cedo E sobrou Esse tanto Aqui ainda Pra eu E pro Johnny Comer Isso aqui É Não sei se é picanha Ou se é contra filé Tem carne de porco E tem frango Misturado aqui Aí eu vou catando Assim Só pra não pegar Coisa com Cebola Mas essa carne Tá uma delícia Pronto gente Agora eu vou almoçar E a gente vai ficando por aqui Tá bom? Continua acompanhando aí Pra vocês verem Os próximos espaços da mudança Vou almoçar Olha que comidinha gostosa Tá gostosa sim gente E eu vou ficando por aqui Tá bom? Beijo Até a próxima Até a próxima Até a próxima Tchau Tchau